Olha só, a Polícia Federal tá fazendo hoje em todo o país uma operação de combate à pornografia infantil na internet. Aqui na região, mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos. Repórter Carla Esquizato tá na PF de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Carla, bom dia pra você. Teve prisão aí na região? Não sei se a Carla Esquizato escuta. Tá me escutando, Carla Esquizato? Viu, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o nosso jornal. Olha só, foi um rapaz de 20 anos de idade que foi preso na casa dele em Guapiaçu. Com ele os policiais encontraram bastante material contendo pornografia infantil. Celulares, computadores e agora há pouco eu conversei com o delegado aqui da Polícia Federal e ele vai explicar um pouquinho pra gente como foi essa ação. Vamos ver. A Polícia Federal de São José do Rio Preto cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência, em Guapiaçu, na residência de um suspeito. No local, a Polícia Federal, acompanhada de peritos da Polícia Federal, identificaram que o suspeito armazenava no seu computador imagens de crianças. O modo operandi, crianças nuas, o modo operandi desse senhor consistia em criar falsos perfis no Facebook, tipo agências de modelos, convidando crianças de 6 a 15 anos a participar, a enviar fotos nuas para ver se enquadrava no perfil da agência, na falsa agência de modelos. E esse rapaz, ele está preso aqui na Polícia Federal, mas como o crime é fiançável, segundo informações do delegado, ele já pagou fiança e vai ser liberado então nas próximas horas. Mas essa operação não aconteceu só aqui na região não, viu, só em Rio Preto não. Além desse caso, a polícia cumpriu mandados também de busca e apreensão em Ilha Solteira e Pereira Barreto. Só que nessas cidades não houve nenhuma prisão. A Operação Cabreira, como foi denominada, está sendo realizada em 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Foram cumpridos 93 mandados de busca e apreensão, além de uma condução coercitiva e duas prisões preventivas. A operação foi desencadeada justamente no Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Kelly Esquisato, ao vivo de Rio Preto. Obrigado pela sua participação.